Rapaziada, lançou Legend novo King Ovos e Kings Ovos King Ovos e King Ovos Ah, mano, sério que... Calma aí, o bagulho de crossover tá na frente do boneco aqui pra mim Porcaria Primeiro dia, Chito, antes de falar do Legend O que você achou da nova cara do Brawl? Mostra aí no vídeo, mano É verdade, olha aqui, rapaziada, ó Brawl Hala, todo novo, remodelado, muito bonito, mano Bonito demais Eu gostei, achei muito da hora Tava na hora de mudar, mano, experimentar antigamente eram dois bonecos estranhos pra car... Agora tá bonito, ó, tem, pô, Meiko Eu acho que eles fizeram isso pra ficar mais condizente com os jogos atuais Agora tá com muito mais cara de um jogo atual, tipo, esses novos menus, do que antes, tá ligado? Eu só não gostei desse fundo de selecionar os Legends, mano Achei meio, só um bagulho azul, meio... É Literalmente, tiraram fora de uma parede, toda mal pintada e jogaram aqui, tá ligado? É, mano Veio um paris, graças Mas lançou Legend de novo, mano Lançou Legend de novo E Moog Eu já comprei a minha skin, mano, pra garantir A gente não perde tempo, mano Caralho Porque eu não quero... Ah, mano Por que você comprou skin, velho? Ah, porque eu tenho skin pra todos os Legends, mano Eu também agora tenho, mano Porra, mano Tira essa merda O Classic é feio, mano É, deixa o Classic Eu vou cagar Mapa bom Mapa novo aí, né? Não tem mapa novo Como sempre, os caras se recusam a adicionar mapas não Vai ser no padrão mesmo, mano Nem pra ir num diferente É que é num diferente, mano Chega desse mapa do caralho Não, velho O cara só vai nesse Vamos no Florence Rooftop aí, ó Tá bom Por que, Florence Rooftop, mano? Porque a gente nunca vai nesse Fala, galera Ah, mangi no silício multiverso, velho Então a gente tá aqui, ó Legend de novo aí Que que é, mas ele... Nossa, o Brawl tá muito gostoso de jogar Tá, velho Nossa A gente colocou o Tech Test Que agora lançou 64 bits, rapaziada É, rapaziada Vocês aí com PC de 64 bits, mano Desejo todo o mal do mundo pra vocês Quero que vocês se fô... Vai, é... Ativa a Tech Test Do Brawlhalla aí Vai na propriedade Eu não sei Se vira aí Mas ative o Mal do Tech Test Coloca o código do frame Fixed um balde Que esse Brawlhalla vai ficar muito liso O Fanto deve ter ensinado isso em algum vídeo dele Lá, procura lá O Brawlhalla tá muito liso Muito gostoso, mano Tá muito liso, mano Até parece que eu tô com mais hertz, tá ligado? Do que 60, bizarro E olha que eu era 65 hertz King of us, rapaziada King of us Essa hammer dele é muito engraçada Parece pirulitão É, agora que eu vi Eu achei que era um cachimbo Meu, cachimbo de crack quebrou É, não tem o formato específico É só uma bola com um negócio, né Então ele usa boots e hammer, né É... Era meio óbvio que ele ia usar hammer Mas a gente não sabia com qual outra arma ele iria vir E veio boots, né Graças a Deus, né, mano Precisando de LED de novo e boots Poxa, aí de gadget de arma, né, mano Oi, 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 oi Tá bom, vou mostrar as sigs aí Ó, dá o sig Eita, boa Da hora Dá pra combar, ó Não dá Mas tem uma versão diferente, né Acho que tem mais de uma versão essa sig Tem? Sim, eu vi no canal do Lynx O cara ralhou De versão diferente Não pergunte também Pô, você me matou já, velho Filho da puta Pô, sua hammer é muito pequena, Vendo Que isso? A sua aqui é muito grande, Vendo Ah, tá Tá, minha dá um sig Lembra a dá um sig da Toff O crossover do core, tá ligado Ele poderia ser a Toff no lugar do core Nossa, poderia muito fácil Ah, da hora, mano Nossa, eu segui bem rápida, mano A recuperação dela demora, mano É, demora pra caralho Tá, mostra a side aí A side é a mais foda É, a mais OP, mano, dele Com certeza Olha isso É o Leonidas de Esparta Falando, atenção, trezentos Olha a velocidade disso Olha isso, mano Tipo, é muito mais rápido Parece que o projétil é muito mais rápido Do que o da Tia Da Vivi Só que não tem tanto alcance Igual o da Vivi, né Da Vivi, mas é mais longe A minha saída Ela é basicamente igual Só que ela tem um diferencial Que ele avança e depois bate, ó Seba, caralho Eu consigo sair? Calma aí Acerte o primeiro hit Acho que consegue Consigo É, não sei porque alguém seguraria, né Às vezes é bait, mano Mas é boa Eu achei boa essa SIG aqui Todas as SIGs dele são fortes, né Bora! A gente ainda não tem muita noção, rapaziada Acabou de ser o Legend Então... Caralho, mano A minha Neutron é... Eu acho que essa SIG vai ser, tipo, top SIGs OPs dele Porque parece ser muito o Broca Ela parece ser muito boa, mano Isso aqui é... Tem muita cara de SIG pra Team Combo Tá ligado? É, pior Eu acho que a melhor arma dele vai ser a Boots, mano É, obviamente E hoje tem essa aqui, ó Eita Essa... Essa aqui... Essa aqui é sacanagem, mano Caralho Ouvi até o Geny Parkour já, tá ligado? Vem aqui na Edge aqui se muda alguma coisa Velho cuzão! Ó, tem Deixa eu ver essa aqui Ele manda pra trás Não Caralho, mano Te matei sem querer, velho Os stats aí, rapaziada Muito bons até O Brawl tá entendendo que Agora é só Legend com esses stats que eles têm que lançar, mano Não tem que lançar a Legend com alta Dex, tá ligado? Ninguém quer, né? Só Legend com força e defesa alta, mano Os caras agora estão fazendo isso, mano Próximo Legend vai ter os piores stats, certeza Ó, isso aqui é da hora Tá pega Isso aqui é Nego Doce Olha só o Pai de Santo, mano Isso aqui é Nego Doce O Dishito, mano Essas skins... Tem alguma skin que tá vendendo na Halstor, mano? Tá patrocinando esse dia? Baseado pra quem não sabe A Halstor vende código de Brawlhalla, mano Agora tá vendendo aí umas corzinhas novas, mano Então Sports V5 Sports V4 Community Colors Pode melhorar aí seu set véio, mano Comprando cor nova E as skins, elas só têm validade de um mês, mano Então a skin que tem lá, acho que é da Halstor, sei lá Sei lá, foda-se O Pai e o Brawlhalla, não a Halstor, mano Então vocês têm que aproveitar que os itens vendendo lá sem ser as cores As cores também, só que as cores é mais só de renovar, né? Os itens que estão lá vendendo só têm validade de um mês, mano Então aproveita pra comprar lá E quando você comprar, usa o cupom CASAS, mano Que vai te dar desconto e vai ajudar nós ainda, mano Obrigado, Halstor, por patrocinar o Viadual Eu vou ter que ocupar esse boneco por 25, né, mano? Que é boneco de Hammer Ele tem uma skin de 200, mano Agora que eu vi 200 skins De 200? Golden Gladiator Zulva Ah, ele tem capa por causa disso Essa aí que tem capa Essa aí que você tá, tem também, pô? Tem não, pô Isso é pedra Ah, é a pedra do fundo Pedra Achei que ele tem um trono, é uma pedra, velho Ele é africano, esse lege, mano? Jimmy Neutron, africano Não sei, mano Tem que ler a lore Eu venho despreparado pro vídeo, hein, mano Ah, mano, sinceramente Do jeito que o Brawlhalla é estereotipo a todos os bonecos, né, mano? Ele é angolano Seria muito engraçado se fosse angolano Sou angolano Sou, sou angolano Esse cão vai matar macaco Mano, essa skin que eu tô, ele parece um maguear, velho Cara, calma aí, calma aí Vem, você tá parecendo o Alex, o leão, mano Ah, vá se f***, velho Vou jogar igual ao Kaino Chapei Chapeu, chapeu Vou jogar igual ao Wes aqui, ó Aí não, velho Aí não, velho Tom Kibi quer cabeça de gelo Kibi quer cabeça de gelo Mano E eu ia falar Essa aí nesse game é muito broken, velho Não 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 Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Sábio da p*** Caralho Errou Errou Mano? E essa aqui? Ah Chapei? Chapeu, você achou Caralho, mano A SIG dele é um combo, velho Cadê, cadê, cadê? Lá, lá, lá A vassoura, vassoura, vassoura Pega a vassoura, pega a vassoura Olha a vassoura, vai passando a vassoura Você que aí é seu melhor Sou melhor de Hummer Você acha que ele tá bom, mano? A Hummer dele é igual a do Teros, velho De feeling Caralho Caralho Então é bom pra caralho É É, os stacks dele são bons, mano Não vai dar pra usar ele na BCX Foda A Hummer não sofre Por isso a Boots, eu... A Boots eu não sei, né? Tomar um murrão no bosto, tá maluco? Acorda, cara! Cara, nem vão de Boots Boots velho também, né? A Boots dele é cansada, mano Boots cansada Eu nunca vi isso, Boots cansada, cara Ó, toma um joelhado Ele chuta uma máscara, né? Essa ideia Sabe que ele é amigo do Crash Bandicoot, mano? Ai, 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 ai Bota, bota, bota Mano, esse Legend Cheira Madagascar Referência, mano Esse aqui é o ancestral do Alex Alex Leão Ah, todo mundo pro caralho Que nem chama de BCX Lembra... Lembra um pouco o Tesca Sig de Boots dele, mano É Ele é uma mistura do Tesca com o Teros, mano Pior que é, literalmente isso É o Terosca Tescos Zuva Será que o nome dele, mano? O nome dele me lembra o Zuva O Zuba Do Madagascar E o... Macunga Essa rapaziada Mano Cagou esse Dodge, velho Eu peguei o meu Ai Bruh Bruh Mano Mano Não era pra você voltar, cara Caralho, ele cagou tudo Hã? Hein? Olha a pedra Pisada Errou a cabeça DG Feito de nocagem que você comprou, mano Pelo amor de Deus Lógico Mas da hora Cara, bate em cima e embaixo De todo jeito De todo jeito Pepeeno 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 De novo Caralho Mano, essa site dele Acho que é a melhorzinha de Hammer Eu sou idiota Eu sou filho da puta Não Cagou aí, mano Peguei nada Infelizmente, de bicas wins, mano Então, é isso, mano Não brota com o ube Com a puta colando Paguei no Paypal Tá fora, já dá no vídeo Deu like no Insta Acabou na pola Não liguei, cera o sal Ué Não liguei pra nada Saca a sama errada Ela pede bala Chupa aqui nem bala Brota com o ube Com a puta colando Paguei no Paypal Tá fora, já dá no vídeo Deu like no Insta Acabou na pola Não liguei, cera o sal Ué Tá fora, já dá no vídeo